Tá aí no YouTube, a Day Rodrigues que tá aí presente, nossa diretora, muitíssimo obrigada. A gente gravou na parelha Luzia, que é um espaço que fica ali no centro, considerado o quilombo de resistência. Então se vocês puderem assistir, compartilhar, fortalecer não só o nosso trampo aqui, mas de toda a mulherada que participou do clipe, que fez toda a mão de obra aí e fez o negócio acontecer. Certo, vamo lá. Menos a sete em 2018, hein? Vamos se ligar aí, rapaziada. O negócio tá feio. Aí. A nossa força irracional não é pornografia. Nos fazem pensar que o prazer é uma fraqueza feminina. Então, acreditamos que devemos suprimi-lo para sermos realmente mais fortes. Eles, eles, eles sabem que trazer a sensualidade da cama para as nossas vidas nos torna mais seguras. Deitamos mais satisfeitas e levantamos mais poderosas. Agora, imaginem só o que pode acontecer quando uma mulher fortalecida, uma mulher, uma mulher, uma mulher, uma mulher, uma mulher fortalecida, resolve reagir contra toda opressão. Imaginem só. Imaginem só. Imaginem só. Imaginem só. Imaginem só. Imaginem só. Imaginem. O que eu acho. Então, eu vou lakukan também. Fiz uma robbeira. Dona personal! Monte reservoir! Não me mangasso! T�AT jaMA. Em, via.. T餪 atrasos jogam até gente. Numa f traction, minha esprititta, de bom? Então já tem o apoio, ele vai se trovar. E agora, nós? Nos últimos rostas jogarem, crianças e damos uma ludma! E aí, e nós? Inferno? Os vivem mais rencarem! E aí? O que eu escuto sobre ser mulher, eu me recuso a acreditar Nasci mulher, me sinto mulher e não me importa qualquer essência, qualquer demência que me defina O feminino foi inventado, padronizado, imaculado Nós, nós, nós nascemos unidas e fomos separadas no pós-parto Por quê? Porque sabiam do nosso poder juntas Nos fizeram acreditar que somos vadias, piranhas, vagabundas e muito pior Nos fizeram crer que somos nossas próprias inimigas É mentira, é mentira Estamos de volta, crescidas de mente, com o corpo ardente De tanta luta marcada no passado, no futuro e no presente Sobre nos sentir mulher, somente uma palavra nos abençoa e nos dá fé Não Eu sou a irmã de Padre Teresa, João Dadaque, sou a irmã de Lisério Pé de Fiat, sou Raquel de Queiroz Maria Betânia, evitável eu sou a sua caminina Eu sou da Galupa Costa, Elicea Chica, eu sou Anitta Carimaldi, sou o Corador Alina Eu sou Luisa Barrini, Benedita da Silva e mãe menininha do Papua e Maria Filipa Eu sou a Lani Hilton, sou Nina Simone, sou Cisinha Meirelles, sou a Chapstone Eu sou, eu sou a Dona, sou a Tina Turner, eu sou a Helena Brancli Agora de Oliveira, eu sou o Pac, sou a Dona e Negra As minhas ancestrais, peço licença O papo é reto pra pisar no meu terreno Tenha atitude, mas tenha o respeito Certo? Vamos respeitar as meninas ali Não, 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 não Nem uma mulher não, 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 não Gente, um dia, esse cara muito louco aqui, ó Chamado Cracabit O homem crustáceo, o homem de mil braços aqui Falou, Dani Negra, eu tenho umas bases eletrônicas lá Você não quer fazer um rap e tal Eu falei, mano, rap com música eletrônica? Não sei se vai colar, mano Ele falou, ah, vamos experimentar Aí colei lá no estúdio do cara A primeira coisa que eu vi foi um aparelho aqui que vocês não conseguem ver Que ele mesmo montou com peças de videogame e tal O cara é um nerd O cara é maluco E aí ele falou assim, ah, vamos experimentar Ele colocou uma base e surgiu esse nosso improviso meio combinado aqui Que a gente vai fazer pra vocês O cara é um aparelho aqui que vocês não conseguem ver